Uma mulher foi vítima de um estupro coletivo após passar mal em uma rua de São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Nesta imagem de uma câmera de segurança, a vítima aparece caminhando com dificuldade ao lado de um casal na madrugada de ontem. De acordo com a polícia, já sozinha, a mulher foi abordada por três homens. No momento, ela passava mal, pois havia tomado um remédio e ingerido bebida alcoólica. O trio levou a vítima para uma casa, onde praticou o estupro. Neste vídeo, é possível ver dois homens deixando o imóvel. A mulher foi atendida em um hospital e prestou depoimento à polícia. Os três homens foram presos em flagrante. A polícia prendeu com eles celulares com fotos da violência. Eles foram indiciados por estupro de vulnerável e registro não autorizado de imagem sexual.